E aí, Cori? E aí, Cori? Uma semana depois, nós estamos aqui de novo, segundo round, passando lixo, foi sábado passando que a gente vê aí. Aqui é bom passar rápido. Ainda bem que quem vai assistir o vídeo não sentiu o cheiro que a gente sentiu ali. É não? Eles iam jogar uma pedra na televisão. Tem mais uma subida bem aqui, ó. Vou subir ela. Aí, ó. Não passei dentro da gavé. Olha lá, acabou. E aí, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora, a minha não tem supercobre. Vou por aqui, é ralado, né? Bota no meio do pé e gira, entendeu? Não vai dar tempo em encaixar então gira. Não vai dar tempo em encaixar. Não vai dar tempo em encaixar. Não vai dar tempo em encaixar. O Luiz quer matar é nóis, hein? É. A moto é outro nível, né? É um pedaço para manter né É um pedaço para manter Para ir para pôr um cabelo com um pedaço Vou ver que a arbaixa para dar o braço Tchau, tchau. Tchau. A baica aqui tem que virar um trator, né? Tchau. 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 E agora, irmão? Tchau. 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 Eu nem reparei se eles entraram ali pra esquerda ou pra direita. Eu nem reparei se eles entraram ali pra esquerda. Eu tenho uma pedrinha pra ficar leve. Eu nem reparei se eles entraram ali pra esquerda. Eu nem reparei se eles entraram ali pra esquerda. Eu nem reparei se eles entraram ali pra esquerda. Eu nem reparei se eles entraram ali pra esquerda. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA